A Polícia Civil, gente, deflagrou nessa quarta-feira a Operação Golê em todo o país, aconteceu em todo o território nacional e essa ação foi realizada para combater os crimes contra o patrimônio. Aqui em Minas, 42 pessoas foram presas. Vamos acompanhar. Em Minas Gerais, 500 policiais civis participaram da operação que tem o objetivo de coibir crimes contra o patrimônio, em especial o furto de aparelhos de celulares. Foram cumpridos centenas de mandados de busca, apreensão e também de prisão. A identificação de qual crime ia ser combatido foi a depender da região de Minas Gerais. Cada território tem a sua peculiaridade. Então, alguns territórios focaram em crimes com patrimônio e violência, por exemplo, um roubo. Outras regiões do Estado visavam crimes sem violência, o furto, principalmente o furto celular, que foi um ponto específico. Até o fim da tarde desta quarta-feira, 42 pessoas foram presas em várias cidades de Minas. E Patinga, no Vale do Aço, foi o local que teve o maior número de presos. Houve pessoas detidas também em Belo Horizonte e Juiz de Fora. Em regra, o preso é encaminhado para a porta de entrada do sistema prisional mais próximo. Então, você tem cidade, o sistema prisional é na própria cidade e é uma cidade do interior, que ele pode ser deslocado alguns quilômetros, mas sempre encaminhado para uma porta de entrada mais próxima. Então, vamos lá.